Olá meus caros, tudo bem? Aqui é o Daniel e hoje vamos fazer sopa de cebola francesa gratinada. Ou, para fazer valer o meu curso de francês, sopa de cebola francesa gratinada. Para a receita escrita, modificações e ideias, é só clicar no link da descrição ou ir em cozinhadaniel.com Vamos começar pelo caldo. Vou fazer um caldo de vegetais bem concentrado na panela de pressão, que é gostoso e rápido. Vamos começar pegando uma cenoura grande e picando em rodelas grossas. Depois, pique as suas cebolas em 4 pedaços. E por último, pique os talos de salsão com folha e tudo. Você não precisa picar minuciosamente para fazer um caldo, apenas fazer caber na panela. Coloque tudo numa panela de pressão e cubra com 2 litros e meio de água. Isso é um atalho para caldo e no nosso blog vou falar mais sobre isso e te dar outras opções. Leve a panela ao fogão e quando começar a pegar pressão, abaixe o fogo e deixe cozinhar por meia hora. Enquanto o seu caldo cozinha, prepare a cobertura da sua sopa gratinada. Vou usar uma baguete para 4 porções. Fatie a sua baguete com pedaços de cerca de 1,5 cm de espessura. Coloque tudo numa forma e leve ao forno aquecido até dourar a gosto. Com os pães ainda quentes, tire a ponta de um dente de alho e esfregue sobre todo o seu pão. Agora, corte as rodelas em pedaços bons de morder. Reserve. Quanto ao queijo, estou usando o gruyère, mas use o que achar melhor. O mesmo vale para o pão. Basta ralar o queijo e reservar. Sem mais delongas, vamos à sopa. Para 4 porções, você vai precisar de fatiar 1 kg de cebolas. Corte a cebola ao meio e a descasque. Mantenha a bundinha da cebola para que fique mais fácil de fatiar. Gosto de fatiar relativamente fina a cebola para a sopa, mas qualquer forma funciona. Basta você escolher uma e se manter nela até o final. É 1 kg de cebola, é um bom momento para você chorar as mágoas. Em uma panela grande, coloque cerca de 3 colheres de sopa de óleo vegetal e 2 colheres de sopa de manteiga. Note que a colher de manteiga aqui é padrão francês, o que significa umas 4 para a gente. Quando a manteiga estiver praticamente derretida, coloque as cebolas. Jogue uma pitada de sal para ajudar a sair a umidade. Abaixe o fogo e se prepare para ficar um tempo ao lado da panela. Basicamente, você vai ficar aqui de meia a uma hora. Para ter uma sopa de cebola profissional de querer beijar o chefe, você vai precisar deixar ela bem caramelizada. Então é isso. Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, até a sua cebola ficar inacreditavelmente marrom. Isso é feito só com cebola, sem açúcar, sem nada. Quando a sua cebola chegar nesse nível aqui, você vai desgrudar o fundo da panela com 200 ml de vinho branco. Vai mexendo e esfregando que todo esse fundo é sabor concentrado. Quando o álcool evaporar, adicione 1 litro de seu caldo de legumes. Vai sobrar caldo na panela. Você o usa para fazer uma sopa depois ou colocar no molho do macarrão. Vai mudar a sua jantinha. Espere a sopa começar a levantar fervura e adicione um bouquet garni. Bouquet garni nada mais é do que um amarrado de ervas aromáticas. Aqui estou usando louro, tomilho e alecrim. Ajuste a gosto a quantidade das suas ervas. Abaixe o fogo para um mínimo e deixe cozinhar por pelo menos 20 minutos com a panela aberta. Após esse tempo, retire o bouquet garni. Adicione 100 ml de conhaque. Espere o álcool evaporar. Enquanto o álcool evapora, prepare a bermanier. Bermanier é um composto de farinha e manteiga em temperatura ambiente, ambos em partes iguais. Vamos usar para dar corpo à nossa sopa. Estou usando uma colher de sobremesa de cada. Basta misturar até a manteiga sumir. Adicione a bermanier na sopa e mexa até sumir completamente. Prove e ajuste o tempero. Na minha, coloquei sal e pimenta do reino. Agora é só montar. Coloque a sopa num potinho que aguente o fogo. Faça uma cama de torradinha e cubra com bastante queijo. Leve ao forno em temperatura máxima para gratinar até que a parte de cima esteja tão tostada quanto você goste. E aí é só servir. Meus amigos, essa sopa é divina. Se você a fizer e servir com espumante ou vinho branco, garanto que a sua noite vai ser um sucesso. E é isso. A recita completa e algumas considerações vocês encontram no cozinhadaniel.com Espero que tenham gostado. Beijos, abraços e até o próximo vídeo.